Olá, estamos gravando mais um vídeo para o canal Lendo e Aprendendo. E hoje estarei falando de livros, tamanho de livros. Existem vários livros de tamanhos diversos. Tem criança que gosta de livros pequenos, como esse, é chamado como livros de bolso, porque ele é tão pequenininho que cabe no bolso. Tem livros médios, como esse aqui, médio. E nós temos também livros grandes, como esse aqui, na qual eu estou segurando até a personagem, que é uma boneca. Aqui fala de uma criança que fala que a casa dela é cheia de livros. Tem livros na sala, livros no quarto, livros até no banheiro, na cozinha, em todos os compartimentos da casa. Então, assim, esse livro é um livro, assim, muito chamativo, não é? Mas pela experiência que eu tenho, as crianças, elas optam muito por esses livros, assim, de tamanho médio. Não quer dizer que os outros não são de sua preferência. Mas esses aqui, ó, no tamanho médio, elas escolhem mais. Porque até isso, a questão do tamanho, eu percebo que as crianças fazem suas escolhas. E é interessante porque nós temos que deixar a criança escolher. Quem trabalha na biblioteca não pode, de maneira alguma, interferir na escolha da criança para o livro que ela escolhe, para levar para casa para ler. Então, essa escolha, ela deve ser feita pela criança. Então, é muito importante, é muito importante que a gente respeite a escolha da criança. De acordo, claro, que os livros, eles são arrumados nas prateleiras de acordo com a faixa talha da criança. Mas eu deixo livre para que as crianças escolham o livro que querem levar para casa. Por exemplo, esse livro aqui, desse tamanho, que é um livro, assim, bem grande, não dá nem para colocar na mochila. Mas, geralmente, eu trabalho esses livros grandes dentro de sala, na contação de história, dentro da sala de leitura. Mas, as escolhas ficam no tamanho médio. Perceba-se que eles escolhem mais esse tamanho. Dificilmente, uma criança escolhe um livro bem pequeno para levar para casa. Então, é importante que nós estejamos atentos a isso. Mas, o que é mesmo de importante é que a criança leia. Não importa o tamanho, se é grande, se é médio, se é pequeno. O importante é que ela tenha todo dia, né? Está sempre lendo alguma coisa. Ah, mas meu filho ainda não sabe ler. O seu filho não sabe ler, mas os pais podem estar lendo, né? E é interessante frisar que, a partir do momento que os pais lêem para os filhos, eles estão mostrando aos filhos a importância dessa atividade, que deve ser diária, de preferência. Então, fica a dica aqui, da professora Mari Bisson, para os pais. Que não importa o tamanho do livro, né? Claro que o conteúdo do livro é importante. Mas, eu estou trabalhando aqui, nesse vídeo, o tamanho dos livros. Então, não importa o tamanho. Se é pequeno, se é médio, é grande. O importante é que a criança leia e... E aí, eu vou contar o meu filho.